Eu passo a chamar em conjunto os itens de 10 a 21, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18, aprovada e revisada pela resolução normativa 468 de 2011. De forma que a decisão com o inteiro teor do relatório da fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nossas páginas eletrônicas desde a última quarta-feira, dia 9 de janeiro. Ok, inicialmente questiono se alguém gostaria de fazer alguma solicitação de destaque entre as nossas propostas de voto que foram disponibilizadas na nossa página na internet, dos itens de 10 a 21. Tem uma observação aqui na minha coisa aqui também, que o item 17 teria solicitado pelo representante da empresa? Houve um pedido inicialmente, mas depois o representante pediu a desistência desse pedido de destaque. Houve a desistência. Ok, então se vocês têm ainda algum outro pedido de destaque, não tem? Então, submeta a aprovação, os itens 10 a 21 de nossa pauta, do nosso bloco, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. Eu voto pela aprovação de todas as propostas de voto. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto por todos os blocos, por todo o bloco. Então, com isso, ficou aprovado os itens 10 a 21, de acordo com a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. Ok? Com esse íntimo, terminamos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.